Tá bom. Podemos começar? Vamos nessa. Maravilha! Bem-vindos, então, Bitcoinheiros. Hoje, de novo, convidado especial, Rodolfo Novak. Beleza? Beleza. Maravilha. Cara, a gente tá te chamando aqui pra falar sobre dois assuntos, né? Primeiro, a gente queria saber um pouco bastante vocal aí em toda a história que tem acontecido no Canadá. E a gente tem, claro, a gente sabe o que a gente lê, o que a gente vê e o que a gente lê nos tweets também, mas seria legal ter a tua visão de dentro e, enfim, qual é a sua perspectiva sobre isso, como isso começou, como se desenrolou e em que pé que estamos agora. E depois a gente quer saber um pouco sobre as novidades da CoinKite. Tem mais de uma e aí a gente quer falar disso também. Pode ser? Vamos, vamos nessa. Maravilha. Então, essa história do Canadá, por onde a gente começa a entender essa história? Quando você... Qual que é o começo, o fio da meada aí? Então, cara, o Canadá meio que, tipo, foi completamente retardado com o Covid, né? A galera aqui, fizeram a galera, o país inteiro ficar com muito medo, o sistema de saúde aqui é público, não tem privado, é contra a lei ter sistema de saúde privado aqui, e o sistema público é uma bosta, né? Então, tipo, pra salvar o sistema público, eles tiveram que fazer, tipo, drarconia, assim, pra ninguém ficar doente, né? Porque não aguenta nem mais um neguinho, assim, tipo, doente lá, né? Aí... Aí que acontece, né? A população ficou com medo e tal, e o nosso político agora, o Trudeau, é um merda, né? Tipo, o cara realmente resolveu dividir o país já faz seis anos, né? O oeste inteiro do país odeia o cara, tipo, tá muito complicado. Ele foi o primeiro ministro com menos votos totais da história do país, só 30%. Só que o sistema parlamentar é complicado e tal, então eles têm um governo de menor... Eu não sei como explicar. Um governo que eles são o governo, mas eles não têm voto suficiente, a não ser que eles trabalhem com outros... Coalizão. Com outros partidos, né? Coalizão, governo de coalizão. Isso, mais ou menos. É o suficiente pra não ter que fazer colisão, mas eles fazem coalizão quando vão votar. Então, aí... Aí isso foi, tipo, ficando pior e ficando pior e ficando pior e a galera ficou meio que de saco cheio, né? Tipo, chega disso, né? Porque não pode nem ir embora do país sem ter passaporte de vacina dupla. Você não pode nem pegar um avião pra ir embora? Tipo, todo mundo prisioneiro agora, né? Aí... Aí o que acontece? Ou seja, nem se você... Nem se você for pra um país que não requer... Ah! É... Por terra você consegue, né? Não! Não pode nem sair do país. Meu Deus! É! Aí, tipo, a galera meio começou a ficar de saco cheio, só que é uma... Peraí, peraí, desculpa, Novak, só pra... pegar aí os detalhes. Essa decisão política, qual que a... Qual que é o ganha dele nessa jogada política? De exigir que até pra sair você... Então, é porque assim, como a maior parte do país tava com muito medo, os poos estavam dizendo que eles queriam, tipo, continuar com essa palhaçada toda de um monte de... 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 Como fala? De regras, entendeu? Pro Covid, né? Aí, o que aconteceu? Tipo, tem uma boa parte da população que já tava de saco cheio, só que não é o suficiente, né? E não vai ter eleição mais durante um tempo ainda. Então, tipo, tá todo mundo... É uma maior... É menor parte da população que tá de saco cheio, só que não é o suficiente pra conseguir nada. Só que assim, a gente é prisioneiro. Entendeu? Então, o que aconteceu? A última coisa que aconteceu foi que o país... Os caminhoneiros ainda podiam ir e voltar, né? Porque durante muito tempo não tinha nem vacina suficiente, então eles abriram só pros caminhoneiros. Aí, o que acontece? O governo falou, ah, não, começando o mês que vem, caminhoneiro também vai ter que precisar de vacina, o passaporte de vacina pra ir e entrar o país. Só que o Canadá, meu, 80% de tudo que é vendido nesse país vai e volta por caminhão pelos Estados Unidos. Aí, o que acontece? Uma pequena parte dos caminhoneiros que não é vacinada falou, foda-se, né? Tipo, vamos fazer protesto e tal, né? E o governo achando que ia ser só dois carinhas, né? Mas aí foi crescendo, crescendo, fazendeiro, crescendo, crescendo. E, tipo assim, ainda é uma menoridade, né? Só que é o suficiente pra causar muito problema. E como muitos dos caminhoneiros, tipo, contra a vontade de tomar a vacina, eles meio que não tão nem aí pra isso, né? Porque já tomou a vacina mesmo, agora... Então, uma boa parte da população meio que assim, né? É sunk cost fallacy, né? Como eu já tomei, foda-se, né? Eu vou... Eu quero que todo mundo tome também, né? Agora. E, assim, no Canadá, eu acho que, meu, tipo, 80 ou 90% do país tem uma dose. Eu acho que 70 ou 80% do país tem a segunda dose e 50% a terceira, né? Então, tipo, a maior parte da população meio que não tá nem aí, né? Pra isso. Só que uma boa parte da população tá de saco cheio já do Trudeau. Aí o que acontece? Os protestos ficaram grandes demais, não conseguiram mais limitar ou lidar com eles, porque é tudo pacífico, né? Foram tudo que nem Gandhi lá, não tem o que fazer. E todos os guinchos que conseguem tirar caminhão não queriam tirar os caminhões. Aí eles pegaram e entraram com esse ato de emergência nacional pra tirar as liberdades civis e forçar os guinchos e forçar todo mundo a fazer tudo. Só que aconteceu. Os caras pegaram, meu, e como a galera gosta de falar, eles foram com a mão muito pesada e começaram a fazer freezing. Congelar, congelar fundo. Congelar a conta das pessoas aqui, que fizeram doação de 5, dos 20 dólares pros caminhoneiros, né? Meu, e começou... Meu, a galera ficou freak out, né? Porque, imagina, num país G7, vão congelar a conta bancária das pessoas por causa de doação de 20 dólares sem ordem judicial. Meu, ficou um puto escravo. E after the fact, né? Ainda. Isso, isso. Aí a galera... A galera não tá fazendo nada ilegal. Aí, tipo, a minha teoria é que ele recebeu uma ligação do Banco Central dizendo, olha, meu, você vai ter que cancelar isso porque o dinheiro tá indo embora. E, assim, o que a galera meio que não entende aqui é que business grande e gente com muito dinheiro no Canadá, eles não têm CAD, né? Não é dólar canadense que eles têm na conta. É USD. No Canadá, você pode ter conta de USD, de dólar americano. Então, a galera que tá tirando dinheiro embora, tá mandando embora dinheiro americano, né? USD. Então, todo esse tirado de dinheiro não refletiu no Forex do CAD, né? Porque se fosse dinheiro canadense indo embora, ia ter que ser vendido por uma moeda estrangeira, né? Só que não teve nenhum, tipo, o dólar canadense ficou estável. Por quê? Porque todo mundo tirou o dólar americano, né? Então, tipo, meio que o mainstream media, né? Tipo, não teve que reportar, né? Porque é tudo... Os bancos não querem falar nada, né? Porque dinheiro indo embora. O Banco Nacional não vai falar nada. O Banco Nacional, assim, é tirado dinheiro. Exatamente, né? Mas, assim, quando você começa a perguntar pra amigo, pra todo mundo aqui, meu, todo mundo tirando o dinheiro embora do país. Quem pode tá tirando dinheiro embora? E a classe média alta não tem dinheiro na conta? É tudo, tipo, um pouquinho de estoque, dívida da casa, essas coisas assim, sabe? A galera não tem dinheiro que vai fazer muita diferença. Mas a galera que é, tipo, classe média, baixa, ficou meio que assustada e começou a tirar dinheiro em dinheiro mesmo. Aqui também, no Forex, né? Aí, o que mais? E o Senado... Com relação a essa decisão aí de bloquear as contas, você acha que é uma decisão que foi tomada... Eu me surpreendo, às vezes. Não sei se é incompetência, se é ingenuidade. Eles são muito burros, cara. Muito burros. Nossa, tipo, é assim... Porque você não prevê o tipo de reação... Primeiro, reação de críticas, né? Críticas de, enfim, países de primeiro mundo olhando pra isso e falando o que tá acontecendo no Canadá, né? Dinheiro nunca mais volta pra cá depois disso. Não precificaram nem o Bitcoin como alternativa, né? Não, e... Ou precificaram querendo causar um problema com esse fato e se aproveitar desse fato pra criar nova regulação? Mas não adianta, tipo... Não tem o que fazer... Em país de primeiro mundo, certo? O sistema de finanças, do estoque, de dinheiro, de tudo, é completamente interconectado com o mundo inteiro. Mas de uma maneira, assim, que é difícil de explicar. Porque, tipo, no Brasil não é assim. O Brasil tem controle de capital, certo? Tem limite de quanto você pode tirar do país, todas essas coisas, né? Aqui, meu... Tipo, eu faço uma wire da minha conta de quanto eu quiser pros Estados Unidos, entendeu? Pra pagar uma conta, ou pra China, pra pagar a conta. Tipo, é... Não tem limite. A única coisa que acontece de vez em quando é que os caras vão segurar pra você só falar que isso é pra um invoice, não é pra terrorismo, coisa assim, entendeu? Mas o volume, cara, de dinheiro que vai pra dentro e pra fora, assim, é uma coisa, tipo, ridícula, assim. Então, não tem como bloquear. Se eles bloquearem, acaba a economia. Entendeu? Então, assim, foi completamente incompetência. Esses caras são muito burros, meu. E foi incrível. Isso foi o seu presente. Explicou pra todo mundo canadense qual o valor de Bitcoin, pra que que serve, que vale a pena pra todo mundo ter um pouco. E explicou pra todo mundo que não pode ter dinheiro na conta bancária. Tipo, isso foi inacreditável. Você acha que teve... Já tá escutando os nomes? Desculpa. Não, fala aí, fala aí. Você já tá escutando os nomes falando de Bitcoin por aí? Nossa, meu. Todas as mídias independentes aqui, tipo, começaram já a olhar em Bitcoin. Tipo, você olha no Twitter, tipo, gente que não tinha nada a ver com Bitcoin. Tem uma porrada de gente que era, tipo, de direita ou libertarian e tal, que, meu, achava que era Bitcoin era scam, né? Agora eles tão tudo olhando porque, tipo, o Bitcoin é interessante, entendeu? E a gente tem uma porrada de exchange aqui. E é completamente legal comprar Bitcoin aqui, entendeu? Então, meu, realmente os caras, tipo, screw the putsch. O governo do Trudeau mostrou o playbook que todos os países de G7 vão fazer, ou G20 vão fazer, quando der merda, entendeu? E isso, assim, sei lá, meu, pra mim isso foi a melhor coisa que já aconteceu nos últimos 10 anos, assim, um puta presente. É, né, porque tinha tudo pra dar certo, digamos, o Canadá tava 90% vacinado, desumanização dos antivacinas, desumanização dos manifestantes, são nazistas, são gente do mal e tal. A mídia, né, toda a força do Estado, né, digamos, colocada nisso, e mesmo assim o cara não conseguiu, né? Não, e a mídia aqui, meu, tipo, a mídia privada grande aqui recebeu meio bilhão o ano passado, o ano retrasado, porque eles não têm mais dinheiro, né? Ninguém mais compra e assiste mídia. E a nossa TV nacional aqui, TV nacional, né, recebe 1.5 bilhões, acho que por ano, pra só fazer PR do governo, né? E fingir que é tudo jornalista, sabe? É que nem a Globo, assim, sabe? Tipo, meu... É a Globo da Coreia do Norte, praticamente. É, aí, meu, tipo, os caras, meu, eles podiam ter jogado isso um pouquinho melhor pra ter conseguido mais controle e fazer tudo direito, mas não adianta, os caras são muito burros, meu. Nossa, mas a incompetência, assim, num nível lula, assim. É, e você vê que na hora do vamos ver, né, o pessoal no campo mesmo, não responde ao cara lá. Ele pode falar o que ele quiser, mas o pessoal no campo vê, né, além da propaganda, né? Muita gente. Mais ou menos. Mas eu digo, por exemplo, o que você falou dos caminhoneiros do reboque, né? Por exemplo, que é o pessoal que... é o executivo, o pessoal que é lá no... O Trudeau fala, saiam daqui, a gente vai retirar vocês. Mas se não tem ninguém, nenhum caminhão, nenhum reboque, ninguém disposto a ir lá tirar, ele não vai lá, né? Ele vai se esconder, ele não vai lá tirar os caminhões ali, meu. O cara é um cagão, né? Ele, exatamente, se escondeu umas três, quatro vezes, né? Mas é mais complicado aqui, porque, tipo, metade do país acredita, assim, na notícia mesmo, sabe? Eles acham que o Covid vai matar todo mundo, sabe? Tipo, acham que o mundo vai acabar. A galera que, assim, come toda a notícia que sai, assim, na TV, entendeu? Ainda mais a classe média e a classe média alta. Nossa! Onde não, Novak? Onde não? É, né? Porque a galera que é profissional, tipo, advogado, contador, médico, essa galera toda, essa galera não tem dinheiro, né? Eles ganham bem, mas não tem dinheiro. Então, tipo, o incentivo deles é tudo alinhado com o governo, né? Porque, de uma maneira ou de outra, o dinheiro deles vem do governo. Como você falou, né? O cara de saúde não tem outra alternativa a não ser trabalhar para o governo. Direto ou indiretamente. Exatamente. Exatamente. E a galera aqui, do tipo de saúde aqui, não estava acostumada a ter que trabalhar um pouquinho mais duro, né? Então, teve que trabalhar um pouquinho mais duro e aí a galera começou a ficar meio de saco cheio também, né? E aí o governo pega e fica falando que todo mundo que não toma vacina ou que não usa máscara é o problema e tal. Eles conseguiriam criar uma situação, assim, muito ruim entre a galera que não quer e a galera que quer, né? E o governador da nossa província aqui, que é a maior província do Canadá em termos de gente, ele é conservador. Só que ele estava trabalhando com os liberais, né? Aí, ele meio que ajudou a criar essa situação de uma maneira para o Trudeau se dar mal também, né? Porque eles não ajudaram a tirar os caminhões. Eles ficaram falando que isso é um problema federal, entendeu? Os caras, tipo, meio que criaram uma situação impossível para o Trudeau também. E o Trudeau é muito burro, não conseguiu, tipo, manejar tudo. Foi uma coisa meio engraçada, assim. É, não sei se é burro ou ele tem o rabo tão preso, né? Que ele não podia simplesmente, ok, vamos cancelar por enquanto, vamos reavaliar. Saiam daí, depois... E aí, uma semana depois, ele coloca de novo, entendeu? Coisa assim, sabe? Mas não. Não podia dar o braço a trouxer. Não se estivesse seguindo orientações da China. Seguindo orientação, exatamente. Se o cara, não, é, tipo, é completa incompetência, meu. O Estado, tipo, se você, tipo, tivesse mais aqui, né? Você ia ver que tudo que ele tinha que fazer é falar, olha, eu vou conversar com vocês, assim que vocês tirarem os caminhões, a gente vai, vai achar uma maneira de trabalhar. Nossa, mas podia ser completamente bullshit, entendeu? E ia já ter resolvido tudo. Mas o cara é muito burro, meu. Mas é muito burro. Então, parece que fica... Parece até fake, né, essa reação dele. Parece que ele tem que seguir um script, que ele tem que ser durão, ele não pode parar e dialogar, porque senão vai mostrar a fraqueza da parte dele. O problema é que... Ele pega e cria essas leis idiotas. Ele meio que se livrou de todo mundo no partido dele que falaria pra ele que ele tá errado, entendeu? Então ele só tá, tipo, um monte de gente em volta dele que fala que não tá certo. Aí, meu, e o cara é muito burro, né? Então, cagou tudo. Mas, assim, o país tá tão dividido que se a eleição, tipo, é bem possível que a próxima eleição ele é reeleito de novo com uma menoridade. Mas a questão econômica vai realmente ficar complicada, porque os caras imprimiram quatro vezes o money supply o ano passado. O M2 do Canadá foi 4X. Então, meu, as casas aqui foram 28% no average o preço aumentou o ano passado. Ou seja, essa história vai ficar bem complicada, e o Covid tá acabando no mundo inteiro, e o Covid era o cover, né, pra inflação. Eu sei lá, meu, tipo, eu não sei como essa história vai implodir, mas vai implodir. Calma, já estamos começando a terceira guerra agora pra resolver esse problema. Já tá aparecendo, desculpa, é. Não, tipo, o único motivo que a galera tá entrando em guerra agora é porque tá todos os países pobres, então, né, vamos entrar em guerra e vamos imprimir mais dinheiro, né? Tipo, meu, você não poderia pegar uma criança de 5 anos de idade pra escrever esse sci-fi do que tá acontecendo agora, entendeu? Tipo, é tão óbvio tudo, tipo, que é clown world, né? Total. Essa própria guerra com a Ucrânia foi tão anunciada, né? Apareceu notícia velha quando apareceu ontem. Ah, é, total, né? Tipo, e assim, sei lá, a minha opinião é que, assim, a última coisa que o Putin queria era a guerra. Porque eles estão mais cagados com dinheiro do que o mundo inteiro, entendeu? Pra eles tem muito pouco, como fala, sei lá, os incentivos pra eles são... Tem muito pouco upside pra esse tipo de incursão. É. Mas você não acha que ele viu isso como a última oportunidade de um literal land grab? É, até que ele já tem controle de tudo lá, economicamente, sabe? Tipo, por exemplo, a Alemanha acabou de anunciar que não vai querer cortar a Rússia do Swift. Sabe? E assim, a galera não entende, meu, que a Rússia, tipo, exporta muita coisa que o resto do mundo precisa, sabe? 60% do amônio nitrate que você faz fertilizante e bomba sai da Rússia, sabe? Um monte de metal, o gás, tipo, meu, eletricidade pra Europa. Não adianta. Tipo, se os caras bloquearem tudo, vai pela China. A China vai querer ser o middleman, né? Sei lá, isso é tudo, tipo, clown world. Aí é isso. E por sorte, né, agora, pelo menos, agora, como é que fala? Foi anunciado, né, que ele vai... acabou, né? Já esse ato aí de emergência... Eles fizeram um anúncio, né? Mas eu não sei se foi... Porque acho que eles não tinham votos no Senado o suficiente pra passar, não era? Não, não, tinha. Tinha porque eles fizeram uma coalição com o negócio. É, mas então, o Senado tava parecendo que não ia passar. Porque o problema é o seguinte, não adianta. Não tinha como convencer, eu acho que, um juiz, depois, de que isso foi legal, entendeu? Porque não tem como... Tem um certo limite de quando você vai querer explicar que buzinar é violência, né? E os protestantes estavam muito pacíficos, né? De propósito. Os caras tinham ex-militar, ex-polícia, ex-um monte de gente misturada naquele processo. Foi muito profissional o protesto. Os caras realmente fizeram direitinho pra não poder ser atacado. Por isso que eles já chegaram desmantelando os líderes da passeata, né? Exatamente. Aí é isso. E também a reação... Parece que acabou. É, acabou. E a reação de outros países com relação à posição do Trudeau também pareceu... Foi bem leve, né? Assim, pra mim é difícil... Inexistiu. É difícil expressar o quão absurdo foram essas restrições e essa tentativa de criar essa narrativa de chamar quem doou de terrorista, né? E os caminhoneiros também, de terroristas, criminalizar toda essa situação. E a impressão que dá é que foi tudo tomado com certa naturalidade, né? Não houve, assim... Não, teve, meu. Teve muita repercussão. Meu, até o Guardian, que é totalmente comunista, falou que o Trudeau não devia ter feito isso, que negócio, tipo, que não tinha emergência. Não, ele tomou um beating internacional que vai ser... A vergonha vai ser durante um bom tempo. Mas os líderes em si não abriram a boca, né? Ah, é. Mas imagina que eles vão abrir a boca. Imagina, na França o Macron lá tá fazendo porrada no povo lá. Tipo... Meu, não adianta. O world leader, eles todos se protegem, né? Claro. A não ser que tenha sangue mesmo na rua, tipo, eles não vão falar nada, mas... Mas, assim, tipo, o business community, tipo, o news community, tipo, realmente o Trudeau queimou a bola. Queimou o filme, porque ficou muito ruim. Sim. E isso afetou, de alguma forma, essa paralisação dos caminhoneiros e esses congelamentos afetaram, de alguma forma, a tua empresa? Não? Não. Não, porque foi muito pouco, sabe? O... O... Como fala? O tempo. A duração. Então, eles seguraram lá uma ponte lá durante só uma semana e tal. Aquela lá só tem... Só foi contra a montadora, sabe? De carro, que é pra onde passa as peças. É que as montadoras do Canadá e as dos Estados Unidos trabalham juntas, né? Então, tem peça que vai e volta três, quatro vezes pra fazer, pra montar, né? Aí... Não, isso daí foi tudo, tipo, desmantelado antes do Emergency Act, né? Não, tipo, não teve nada que... Nada foi afetado, assim. E, assim, a minha teoria com essa é que o nosso governador foi lá e pediu pra Toyota fazer um anúncio que era um problema, mas não era um problema, entendeu? Certeza que não era ainda. Foi muito pouco tempo. Pra assustar um pouquinho, né? Exatamente. Porque assim que você começa a falar que vai ter perda de trabalho, a galera começa a ficar mais assustada, né? Isso foi completamente... Overblown. Tá muito cedo ainda pra tirar novas conclusões, Tó. É, né? Você pode pensar, de repente, no Bitcoin a longo prazo, mas nada além disso. Não, mas é muito... Olha, eu, se eu tivesse um negócio agora, eu estaria preocupado. Se eu não sou um cara que tá em conluio aí com o Estado, né? Esses caras que vivem de compadrio, né? Que tem business que depende do Estado 100%, eu estaria preocupado. Eu estaria tirando minha grana mesmo daí, já. Estaria... Ou seja, porque... Agora foi, né? Um... Ok, não aconteceu, tal, mas sei lá se vai acontecer de novo. Quando vai acontecer de novo? Se da próxima vez eu, você, né? O alvo. Então, bom... Deve... Você sente aí, sei lá, aumentou o volume de visitas no site da CoinKite, pessoas comprando codecard pro Canadá, coisas do estilo assim. Deu pra sentir isso? Deu. Eu acho que as vendas do Canadá... É que assim, o Canadá tem muito pouca gente, né? Tipo, o Canadá normalmente é 1 a 3% das nossas vendas, né? Mas foi, tipo, sei lá, deve ter vendido umas 5 vezes mais pro Canadá, sabe? É, continua sendo irrelevante pra gente, mas foi muito mais vendas pro Canadá. Você já deu pra sentir que tem mais gente acordando aí pra essa alternativa, né? Imagina, eu não posso falar o nome. E se já tinha o Bitcoin, né? Tá acordando que tem que tirar da corretora, porque não... Entendeu que a corretora não é carteira, né? Tem muita gente que não entende isso até que vem a dor, né? Até que vem aquela hora que você não vai poder sacar seus fundos porque você falou uma coisa errada no Twitter, porque você doou alguns satoxinhos aí pra alguém pela internet e mostrou pro mundo. Falei, eu doei porque eu acredito nessa causa, né? E aí você vai... Sua conta na corretora vai ser... Como é que fala? Alvo aí, né? De terroristas financeiros. Enfim... Esse medo, né? Acho que leva o pessoal pro BTC, né? Mais ou menos, né? O problema do BTC é que demora um pouco pras pessoas entenderem e, assim, você tem que ter um pouco mais de grana, né? Pra mover o seu float pra Bitcoin, porque você tem que sobreviver à volatilidade, né? Então é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, porra, meu. Tem um amigo meu... Eu não posso explicar muito a situação dele, mas é assim, sabe? O cara é fundador de uma exchange bem grande e, tipo, assim... Ele tá tirando a própria Bitcoin dele da exchange. Sabe por quê? Porque, assim, ele mesmo é a primeira pessoa a falar. Tipo, eu sou regulado. Então, they have me by the balls, né? Tipo, é que nem banco. Se ele receber a carta, ele tem que fazer o congelamento da própria Bitcoin dele. Entendeu? Então, tipo... Imagina essa situação, sabe? Tipo, é... Ninguém agora mais confia no sistema legal, né? É. É. Pro pessoal que tava no Bitcoin, mas ainda tava com más práticas, esse pessoal, sim, deve ter acordado. Esse pessoal acordou, eu acho. Exatamente. Se não acordou agora, meu, é... Nada vai fazer ele acordar mais, né? É. É. Enfim. Bom, e falando desse... E falando dessas... Porque pode vir no Brasil também, pode vir em qualquer lugar. Não tem... Nenhum lugar tá isento aí de uma canetada que possa tirar posse de um terceiro que tá agarrado das bolas mesmo, pelo Estado, pela legislação. É. É bem complicada a situação, né? É isso. E, Nova, falando das vendas que você tava comentando, aproveita e conta pra gente quais são as novas, o que tem de novo na MK4, e um pouco também dos outros produtos que você dançou. Ok. Então, se... Eu recomendo a galera, se vocês... Tipo, se a galera sabe ler ou escutar inglês, eu fiz um episódio com o Oliveira, que eu explico, tipo, direitinho o SatScar, o TapSigner e o MK4, tipo, realmente em detalhe. E tem um artigo na Bitcoin Magazine pro MK4 também. Então, o MK4 a gente lançou, tá fazendo reserva agora, a gente já tem as partes tudo, tá tudo já em estoque, só que a gente ainda tá fazendo firmware, né? Quando você faz... Quando tem bastante mudança pro bootloader, tem que ir devagarinho, né? Aí o que acontece? O MK4 vai ter dois elementos seguros, em vez de só um, de vendedores diferentes, tipo, marca diferente. Ou seja, é mais difícil de quebrar sabendo que eles são diferentes, né? E eles... Verificação passa nos dois? Nos dois... Então, você vai precisar de um segredo de cada chip, são três chips, né? Um normal e dois seguros. Você vai precisar de quebrar os três pra poder tirar Bitcoin, né? Tipo, o custo do ataque sobe muito e a chance de quebrar um deles no processo é muito alta, né? E, assim, o processador é, sei lá, 100 vezes mais rápido. Então, e a memória é praticamente infinita agora pras coisas que a gente precisa fazer com o Bitcoin, ou seja, não tem mais limite de quantidade de inputs e outputs pra fazer isso. Como você conseguiu isso mantendo o custo? Ah, meu, é... É uma questão de, tipo, é engraçada, né? Porque conforme o tempo vai passando, o chip antigo, às vezes, começa a ficar mais caro do que o chip novo. Entendeu? E a gente fazendo mágica com o supply chain, né? A gente fazendo um pouco mais de economias de escala e tal, a gente conseguiu fazer isso, né? O preço é praticamente o mesmo. Incluindo um pouquinho de inflação, né? É. Aí, aí que mais? Então, muito mais segurança, vai ter muito mais opção pra PIN e o que os PINs vão fazer. Tem, como eu falo, mais memória, ou seja, você pode fazer transação de multissigio de qualquer tamanho. USB-C, muito melhor do que a micro, já é, agora é meio que a hora de mudar. O case é muito melhor. É, mesmo o plástico e tal, mas, tipo, a gente tem um designer melhor agora, né? Que ele, realmente, é... Não é o look, né? Mas a engenharia do plástico é melhor. Os botões vão ser um pouquinho mais leves ao apertar. Tem uma capinha agora, né? Que entra e sai. Tipo uma calculadora. É... Pra deixar ela mais stealth aí. Não, é mais pra proceder quando tá fazendo chip, você quer botar no bolso e tal. Aí, o que mais? Tem NFC, pra você poder passar pro celular um endereço, ou backup, ou o que você quiser. Todas as coisas que você dá pra fazer com o micro SD, vai dar pra fazer com o NFC. Só que, assim, né, pro seu code, code, storage, provavelmente você vai querer desabilitar o NFC e não ter nenhum rádio, né? Aí você tem uma maneira de fazer isso permanente. Física. Eu escutei algumas críticas ao fato de ter NFC. É... De que isso não é uma boa prática pra grandes valores. É, tipo, dá pra desabilitar e resolver o problema, entendeu? Se você não quiser usar. É... Que mais? É... 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 A questão do NFC é boa porque... É... O micro SD, ele é seguro, mas realmente, se você tá fazendo mais transações e você quer praticidade, o NFC ajuda muito. É, não, e funciona com o celular, né? Tipo, essa é a melhor coisa, porque... É... Tipo, a galera com a câmera do QR fica falando que adora, mas quando vai usar mesmo é uma bosta, né? Tipo... A câmera com o computador até que funciona melhor, mas a câmera com o celular... Meu, é péssimo. O NFC realmente funciona direito, entendeu? É... Não tem... Tipo, o celular foi realmente desenvolvido pra usar o NFC, né? E... Aí, o que mais? Ah, vai ter um negócio legal que a gente vai fazer agora, que é um disco virtual por USB. Então, se você não quiser usar o micro SD, você pode habilitar o disco virtual. Aí, quando você põe o USB, você só joga um arquivo, você joga o PSB-T direto no code card. Tipo, numa partição. Isso. Separado do... Isso. Aí, no futuro, a gente quer deixar você fazer encryption de outros arquivos também, se você quiser, pra guardar. O que mais? Ah, meu... Quanta memória interna ele tem pra isso? É pouco. É pouco. Vai ser o suficiente pra coisa... Pra coisa, tipo, segredo em texto, né? Não... O que mais? Outra coisa que a gente quer fazer também é deixar você esconder o seu backup em foto. Então, você vai poder... Não nessa primeira versão, né? Mais pra frente. Você vai poder jogar uma foto lá e a gente vai escrever o segredo dentro da foto. Encrypted. Aí, você põe na sua câmera e larga na câmera, né? Então, tem muita coisa que é desse tipo nível, assim, de tipo plausible, deniable, de tipo obscurity, que a gente tá criando e fazendo, que a gente quer realmente resolver o problema prático que as pessoas têm. É, esse aí das fotos é bem legal pra cruzar a fronteira, o caramba, né? Se todo mundo leva a câmera, é uma ótima maneira. Exatamente. E se a pessoa olhar a câmera, realmente a foto tá lá, né? Sim, tem só foto, tem nada. Rodolfo, alguma possibilidade de incluir um tecladinho T9 no input? Ah, meu, putz. É que não vale a pena. A gente começou a meio que fazer um pouco, né? Os botões que vocês já têm, não vale a pena fazer? Os botões já estão lá. Não, meu, porque... Tipo, a galera tem que usar BIP39Words pra fazer o passphrase. Fazer passphrase complicado, a galera vai se cagar e a gente vê, né? Recebe os... Mas pro próprio, pras próprias palavras do BIP39, não é melhor pra... Mas aí tem um esquema mais fácil de lista e tal, que é previsão. Tu começa a digitar e ele já vai te dando a lista. É, meu, demora dois minutos, meu, pra você escrever 24 palavras, sabe? Com o BIP39. Tá, mas pensa nisso. Põe lá o negócio. Se alguém fizer o T9 Input, uma PR pro T9 Input, a gente provavelmente adiciona, né? Mas, assim... Tipo, tá na lista de fazer, mas fica indo pra baixo, sabe? A gente tem um milhão de coisas pra fazer, né? Eu sei, mas acho que vocês estão subestimando a demanda que vocês têm pra esse tipo de... Não sei, pensa um pouco nisso. Eu acho que aquele seu concorrente, eu sei que você não gosta dele. Você quer dizer o cloner? O cloner. O clone. Ele colocou essa função e eu acho, sinceramente, muito útil. Ok. A gente olha em adicionar. O que mais? Então, é que assim, tipo, é fácil adicionar, tipo, features que uma ou duas pessoas querem, que parece que é uma coisa que todo mundo quer, né? Mas, assim, com o tamanho do mercado que a gente tem hoje em dia, um request por ano pra T9 é muito, entendeu? A sua primeira que eu escuto esse ano. Mas, assim... Eu fico pensando na emergência. Você quer recuperar uma carteira no seu contrário? Ah, com certeza. Na hora da emergência, se você tiver um input mais rápido, não sei, eu vejo isso como algo defensivo, inclusive. Não, é, tipo, é legal, assim. A gente... Ah, não, eu ponho na lista lá de novo. E... Mas, meu, realmente, faz um PR lá. Tá bom. É uma coisa difícil de fazer, sabe? Tipo, realmente. Input é input. Tipo, é bem... Copia do cloner. Copia do cloner, pronto. Claro. Uma dúvida, Novak. Com essa história do NFC, a questão de desabilitar seria suficiente? Ou você ainda manteria a versão 3 para CodeCode e essa versão mais para um uso diário? Ou não? Então... É que assim, tipo... Você pode desabilitar fisicamente, né? Só risca o chipzinho, ou seja, só risca o PCB onde está o NFC lá e acabou. Não funciona mais. E você, tipo, você pode desabilitar em software também, mas você não precisa nem confiar no software se você não quiser, né? Tipo, não faz sentido. A gente vai continuar fazendo 3 por um tempo, né? Porque está no mercado, a galera gosta, não tem bug. É tudo, tipo, ótimo, né? Tipo, o Mark 4 vai sair, vai ter bug, vai ter coisa, entendeu? Que é o caminho normal de produto, né? Mas uma hora ou outra a gente para de fazer. Se assim, se o mercado realmente quiser, a gente pode fazer um que a gente só não popula o chip de NFC na placa, né? Aí pode vender separado. Mas assim... Versão Cypherpunk. Tipo, a galera falando que NFC é um problema do jeito que a gente fez, é só a competidora, tipo, inventando o problema, entendeu? Porque você pode desabilitar. Não, e outra, você tem que confirmar na cold card também, na transação. É, tipo, não é... Ninguém vai te roubar no aeroporto só encostando na sua mala. Não, e está desativado, sabe? Tipo, não adianta, meu. Não tem bateria ou aparelho, né? Tipo... Não adianta, meu. Esse mercado é assim, né? Você faz uma coisa, todos os seus competidores vão querer inventar problema no que você está fazendo, porque... Senão eles não vendem, né? É, porque isso seria mais arriscado do que uma câmera, por exemplo, né? Ah, é... Pô, uma câmera... Se você está na rua, a câmera, código QR, é machine readable. E qualquer câmera chinesa aí, lê código QR de longe também. É, tipo... Ou seja, câmera na rua, você está usando, você vai terminar também vazando informação. Talvez mais que NFC. E o cara tem que estar próximo. E o spec daquela QR que os caras inventaram lá no common, sei lá, é uma bosta também. Tipo, você vai ler o code daquilo, você dá risada. É, são coisas que, assim, o mercado... O mercado sempre resolve esses problemas dando tempo suficiente, né? Imagina, o nosso cloner nem vendeu metade dos aparelhinhos que eles fizeram no primeiro batch deles. Eles deram o resto todo. Você vê o mercado, tipo, os nossos competidores de verdade, que é o Trezor Ledger, os caras, tipo, nem mudaram os aparelhos deles já fazem anos, né? O mesmo design, o mesmo tudo. Tancou. O mercado nem quer. E por que isso, Novak? Porque ninguém está nem aí. Tipo, a galera que quer segurança suficiente é só bitcoiner, certo? Aí o que os caras fazem? Eles compram o nosso, que é barato o suficiente, faz tudo o que tem que fazer, custa um milhão para quebrar o MQ2, o 3 ainda nem foi quebrado, entendeu? E, assim, quem vai querer uma hardware wallet para carregar no bolso, meu? Você é louco? Vai carregar o seu wealth no seu bolso? Só chiticoeira. Só esses caras, cripto trader, cripto bros. E esses caras largam tudo nas exchanges? Sim. Tipo, esses caras nem tiram o dinheiro da exchange, sabe? Então, assim, tem o que o mercado realmente quer e tem as merda que os caras falam para marketing, né? Não, é. Esses caras compram essas coisas. Os caras compram a Ledger, compram a Tether, às vezes sacam um pouco da exchange e colocam na gaveta no escritório, coloca, sabe? Deixa ali exposto em cima do... Enfim, leva no chaveiro. Esse tipo de usuário, né? Que não é... E acho que está super seguro, super privado agora, né? Está a chave na minha posse. Eu tenho a chave. Aqui. Acredito que você também, pela demanda da CodeCard, você consegue ter uma visão mais ou menos da porcentagem de bitcoinheiros mesmo no mercado, né? Exatamente. Você realmente tem uma noção do mercado, né? E assim, né? Tipo, o nosso mercado também não é boomer, né? Tipo, é mais a galera que é... Então, o que acontece? A galera que é boomer vai e compra um Ledger, né? Aí eles aprendem, aí eles compram o CodeCard. Então, é o que eu falo, tipo, de brincadeira, que o Ledger é o nosso sales funnel, né? E... E o que mais? Eu vi um monte de gente que compra a CodeCard, mas não usa. Tem, tem, tem. Mas isso é, tipo, imagina, eu tenho uma gaveta cheia aqui de todos os devices para bitcoin que já foram feitos, entendeu? Isso é normal. No nosso, é um mercado muito novel, né? É novo e é novel. Então, tipo, a galera compra de tudo, né? Mas tem muita gente também que, tipo, sabe, demora um pouco de tempo, aí tem notícia que nem essa do Canadá, aí os caras começam a mandar e-mail para a gente. Ah, então, eu tinha o CodeCard durante seis meses na minha gaveta e eu resolvi fazer. Me ajuda, me ajuda a fazer, né? E a galera muda, entendeu? Realmente acaba usando. Sim. É, o cara que comprou, ele compra achando que ele vai usar algum dia, né? Ele acha que algum dia ele vai aprender, vai usar e vai fazer direito e vai fazer uma multi-sig, vai fazer o, né? Então, ele precisa de várias carteiras que vai acumulando, né? Para não correr. E não é ruim, não é uma má prática, né? É bom fazer isso, ter o dispositivo com calma, estudar, fazer sem, né? Sem atirar no próprio pé. Eu acho que, assim, a maior parte dos nossos clientes compram entre dois a cinco CodeCards por compra. E, assim, a galera que tem... Todo mundo fazendo multi-sig. Não, imagina. Todo mundo usa single-sig com o passphrase. É, só que tem backup, entendeu? Tipo, quer usar, tipo, um CodeCard para isso, outro CodeCard para aquilo, entendeu? É, a galera está começando a entender que não é só uma coisa, só uma solução para todas, né? Tipo, é melhor ter... Tem muita gente que compra em grupo, né? Para poder aliviar o peso dos impostos e do frete. Ah, isso é só Brasil, meu. Só Brasil. O resto do mundo, o problema é um pouco menor sobre imposto. Tipo, assim, Europa, às vezes tem imposto, às vezes não tem imposto. A maior parte das vezes, na pré-Europa, entra sem imposto, né? E Estados Unidos é zero o imposto. Estados Unidos deve ser uns 60% das vendas, eu acho. Não, e voltando... E só uma adendo para... Que acho que vale falar, que você estava falando do perfil, né? De quem usa CodeCard. E... Veio Moritz aqui da CryptoAdvance, da Spectre, falar com a gente um tempo atrás. E uma das coisas que ele comentou, que acho que se aplica muito bem para a CodeCard, é que configurações default marcam o comportamento, o behavior, né? Comportamento do usuário a longo prazo, né? Então, o cara que, claro, começa com uma Ledger ou com uma Trezor, que inicialmente é mais fácil de usar, mas muitas vezes está usando o Node terceiro, né? Principalmente na Ledger, está usando o Node terceiro. Com a CodeCard, você é obrigado a usar o teu Node, né? Ou seja... Não, é péssimo. Imagina isso, né? Os caras fizeram o leaking, né? Toda a lista de usuários, o endereço deles. E os caras também têm os seus UTXOs nos servers deles. Sim, sim, sim. Ou seja, agora o bad guy tem as duas coisas, sabe? Tipo, é muito péssimo. A gente vai explicar isso para quem está começando no Node. Ah, não, é impossível. Não tem nem como... You can't save them all, sabe? E aí tem o problema... E a Trezor é a mesma coisa. Tipo, não tem segurança nenhuma. E o... Tipo, a galera usa com o Trezor Suite, que também manda toda a informação para a Trezor, sabe? Agora eu acho que é um pouquinho melhor. Mas assim, tipo, ainda está mandando o seu IP e tal. Não, tem Tor. Eles incluíram Tor por padrão lá, se você... Que bom. No Suite, pelo menos. Melhorou um pouquinho. Eles, pelo menos, escutam. É. Então, mas ainda é o Node deles, sabe? É cheio de Chitcoin. Tem maneira para você comprar Chitcoin dentro do próprio programa, entendeu? Não adianta. O foco dessas companhias, eles adoram falar, tipo, uh, sabe, a gente é pró-Bitcoin e tal. Mas, meu, na hora do vamos ver mesmo, é o dinheiro... Cassino. Cassino, é. Exatamente. Inclusive, pô, uma coisa que me decepcionou muito da Trezor é que eles têm um micro SD na Trezor deles. Estava pensando nisso. Até hoje está... Eu não uso ainda, até hoje, os caras, em vez de... Estão desenvolvendo para Chitcoin X, Y, Z, caramba. Porra de funcionalidade para o micro SD no hardware, cara. Provavelmente, eles cagaram alguma coisa e não tem como fazer funcionar. É, é possível. É bem possível que esse que é o problema, entendeu? Porque se a cagada foi no hardware, meu, não tem como resolver a não ser fazer placa diferente, entendeu? E aí fazer recall de quem comprou vai reclamar. Exatamente. Incrível, né, cara? A gente está em 2022 e... É o mesmo produto. Não, e o mesmo produto e no lado da cold card, vocês estão nadando de braçada sozinho, né? Porque, assim, competidor direto, bitcoinheiro... Não tem. Que está focando em segurança, não tem, cara. Não, você vê até os nossos cloners, sabe? Os caras não botaram um feature novo desde que eles copiaram o nosso código. Não tem nada novo. Nem os bugs que a gente fez o fixing depois da licença, os caras arrumaram. É, aproveita. Por que eles não têm interação depois? O que acontece com a Trezor também? É porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não tem a menor noção. Imagina. Aí é oportunista, sabe? Exatamente. Você entra no mercado aí sem saber. Mas você resolveu outros tipos de problema no fluxo, ao invés de resolver o problema do código. Imagina, cara, que você vai guardar seu dinheiro num aparelho que os caras não conseguem nem fazer a lógica de bitcoin eles mesmos. Tipo, se eu fosse realmente clonar um negócio de alguém porque é muito bom, o mínimo que eu faria é refazer toda a parte que é realmente que lida com o dinheiro, que lida com o bitcoin, entendeu? Porque essa parte você quer controlar. E você, tipo, e o exercício de você refazer isso te mostra bugs que o outro provavelmente não tinha, não sabia. Entendeu? É completamente sem noção. Mas os caras nem integraram o LibSec 256, tipo, a livraria de criptografia do Core que a gente integrou, sabe? É que o budget é limitado, né, Novak? Você vai ter que... e o tempo também, então... Como limitado? Eles têm que escolher. O que eles estão fazendo? Não. Ou você vai investir em marketing, ou você vai investir em produção, em código, alguma coisa que você tem que investir. Não, os caras contrataram lá, sei lá, devem ter uns cinco programadores lá. Estão fazendo o quê o dia inteiro? Imagina, a gente já viu o código dos caras, meu. Os caras não têm a melhor noção do que estão fazendo. A gente, de vez em quando, dá uma olhadinha pra dar risada. Bom, e o... mudando de assunto. E o sets card? Então, o sets card tá feito, o tap signer tá quase pronto. E a gente tá ainda, tipo, tá resolvendo, sabe? Tipo, tá só fazendo o improving, né? Porque uma vez que você faz o shipping, não dá pra mudar o código, né? Então, a gente quer fazer um pouquinho... Um pouco de iterations dentro da... In our own house, né? Tá, mas me ajuda. Pra quem não conhece isso, quem é o público, pra que serve, como funciona, tipo... Então, o sets card... Qual a diferença pra Open Dime? É tipo um cartão NFC, né? Não tem contato, mas tem um chip lá com NFC, né? Então, você bate ele no telefone e ele faz a comunicação, né? O que acontece? O sets card é essencialmente um Open Dime mais barato, que dá pra reusar 10 vezes. Porque ele tem 4 slots pra segredo, né? Sorry, 4, 10. 10 slots pra segredos. Ele já vem com um segredo feito com o QR atrás. Você não precisa usar esse, não precisa confiar na gente. Use o seu próprio se você quiser. Mas a gente tem... Escreveu todo o papel lá, né? Escrevendo que a gente usa um nonce, que é do blockchain. Ou seja, tipo, não dá pra gente fingir, né? Que tem external entropy. E como eu falo aí, esse é o sets card. Tipo, vai ser bem mais barato que o Open Dime. E dá pra você, tipo, mandar por correio, né? Porque é flat. Tipo, vai no envelope comum. Vai ter um monte de design diferente, sabe? De artista e não sei o que lá. E é isso, meu. O Open Dime barato. Eu não entendi como é que faz pro segredo estar nesse QR Code fora e... Então, quando a gente programa o chip na fábrica, a gente vai fazer um random picking de um block nonce e vai adicionar isso na entropia pra criar um private key na fábrica. Porque senão não dá pra botar um endereço atrás, né? Porque você precisa da chave privada pra criar a chave pública, né? E a gente quer fazer isso bem fácil pra qualquer um, né? Então, por isso que a gente tá fazendo uma. Mas você não precisa usar. Você pode usar as outras novas e gerar você mesmo as chaves. É, pensa que é que nem a Open Dime, sabe? Quem tem a chave e não tem a chave privada, a não ser que ele faça uma atividade... Ah, não. Se bem que nessa aí seria diferente, né? Não tem algo físico. Ou sim, tem alguma... No cartão algo físico. Não tem nada físico. Mas, assim, o Open Dime não precisa, na verdade, de nada físico. A gente podia ter feito por software também, né? Ok. A limitação do... É mais divertido. De acesso ao segredo. Não, mas... Não, pra mim é mais... Eu vejo como o mais seguro, sei lá. É mais simples de explicar pra alguém, né? Não, ó. Tá aqui, ó. Você pode ver. É físico. Um gift card, né? Na prática. Não, não. E o cara pode ver lá que o Lackley não foi rompido, então o segredo tá a salva. De volta, né? Tipo, você pode ir lá e soldar e tentar explicar pro cara. Mesmo que o software já tenha mudado, tipo, não pode confiar sem checar, né? Sim, sim. Então, aí, assim, meu, a realidade é o seguinte, os normies, né? Não tô nem aí. O público geral não tá nem aí pra essas coisas, eles já entendem gift card, sabe? Então, meu, vamos embrace e vamos atrás do mercado geral, entendeu? Essa é a ideia do sets card. Tipo, é baixar o preço. Isso sim, é legal. Fazer o que é possível. Em trust minimizing e abaixar o preço, né? E fazer realmente mercado grande. É um ótimo presente aí de barmí. Poder vender na Target, né? Exatamente, né? E vai ter gente que vai comprar pra revender loaded, né? E é bem legal, porque você só bate no celular e ele checa pra você na internet. Não precisa... Pra checar, não precisa nem de app. É bem legal a criptografia que a gente fez. E, assim, só que ainda não dá pra gastar, porque a gente precisa... As carteiras precisam integrar. É parte do, tipo, do problema desse produto, né? A gente precisa de integração. E a gente não quer fazer app. E aí tem o tap signer. O tap signer é parecido, só que o tap signer realmente foi desenvolvido pra ser uma chave privada pra carteira normal. Então, você pode usar como multisig. Você pode usar como carteira simples. Você pode usar como uma mensagem de Bitcoin. Ou seja, alguém pode pegar e botar código no cofre. Que o cofre só abre com uma assinatura de Bitcoin. Você vai lá e bate o cartão e abre o cofre. Dá pra fazer qualquer coisa com isso. É tipo, é como se fosse uma chave privada de Bitcoin num cartão que entende como assinar Bitcoin. É isso, hein? Você acha que não vai existir algum conflito aí de compreensão com relação à utilidade de cada um desses cartões? Vai demorar um ou dois anos pro mercado entender, mas eu não tô nem aí. Tipo, uma hora entende. Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer, entendeu? Tipo, eu acho que é realmente um game changer, entendeu? Porque você vai conseguir ter Hardware Wallet pra gente que nunca compraria uma Hardware Wallet. E você vai ter, provavelmente, assim, a Casa, o Unchain, vão fazer um com a marca deles. Pra ser um dos assinadores, entendeu? Porque é muito barato e é muito flexível. E dá pra fazer backup da chave privada de dentro também. Sai encrypted com o código que tá escrito atrás do cartão. E tem um PIN. E você pode mudar o PIN. É bem interessante. Quem você acha que vai comprar esse cartão? Quem é o público desse cartão? É o cara que quer comprar duas codecards. Comprar uma codecard e uma dessa pra fazer uma multisig, por exemplo. É, tipo. Estilo, pra meter no multisig é legal. Como par de uma multisig é legal. Pra usar no dia a dia também. Você quer ter um second factor pra sua carteira do celular. É legal. Sei lá, vale. Por aí. É tão flexível, sabe? Que a gente ainda nem sabe como as pessoas vão usar isso. Meu, pode até ser o segredo pro seu two factor pra um site, se você quiser, entendeu? É, exato. No celular. Ou seja, por ser NFC é fácil de usar com o celular. Que é uma das dificuldades que a gente tem com... Bom, YubiKey custa 50 dólares, né? Também. Por exemplo, uma YubiKey. Que é mais ou menos... Bom, é diferente, né? Que é outro protocolo, né? Não tem nada a ver com... Exatamente. É outra coisa completamente diferente. É, mas daria pra usar, pra desenvolver alguma coisa. Tipo YubiKey com isso, né? E esses cartões realmente são seguros. É E-Lac6. Tipo, é realmente um nível muito alto de segurança. Pelo custo. Qual é o custo? Só pra ter uma ideia, você já pode falar ou ainda vocês estão... Ainda não. A gente ainda tá tentando resolver isso. Porque você nunca pode aumentar o preço. Você só pode abaixar, né? Sim, é. É foda. Então, a gente tem que começar a um certo nível que faz isso economicamente viável. Aí, a gente começa a baixar conforme o mercado começa a crescer, entendeu? E tempos? Então, a gente ainda não tem... Putz. Tem algumas coisas assim que ainda não foram resolvidas no TapSigner, no firmware. Então, a gente tá esperando um pouquinho pra ver se consegue resolver elas. Se resolver elas, a gente começa a mandar os cartões pra developers soon. Se não, eu acho que a gente vai começar a mandar só o Sets Card e o TapSigner vai ter que esperar um pouquinho. Estamos esperando ansiosamente aqui. E a CodeCard, quando é o previsão? Putz, eu também ainda não tenho data. Mais ou menos. Não, eu sei que é uma pergunta chata, Nova. A gente quer responder exato, só mais ou menos o que você imagina. Não, o problema que eu tenho é o seguinte. Quando é hardware, eu consigo dar data, entendeu? Porque é coisa física, indo e voltando e tal. Quando é software, é mais complicado. Porque firmware é firmware. Pode demorar. Tipo assim, cada probleminha que você vai entrando, ainda mais no bootloader, né? Pode ser coisa que é só uma semana e pode ser coisa que pode demorar um mês, entendeu? Então, é muito difícil de dar data e assim, a gente não dá data que a gente não consegue manter, entendeu? Então, eu acho que daqui umas semanas já dá pra dizer, assim, uma data média, né? Mas é que, putz, ainda tá de uma maneira que eu não gosto de dar data. E por isso que o preço também... Mas esse ano ainda, você acha? Ah, com certeza esse ano. Pergunte. Não, porque assim, eu já tenho, eu comprei todas as peças pra fazer produção pra um ano inteiro. Tá tudo sentado já na fábrica lá esperando, entendeu? O plástico também, tudo. Foi esperto. É. No Oliveira, isso aí eu achei genial. O que você falou também. Antes da inflação. No máximo, você vira revendedor de peças. É, entendeu? Porque às vezes acontece, né? Que você realmente achava que tava tudo certinho e tal, puta, mas aí... E assim, o que a galera não sabe é que, assim, chip é cheio de bug no chip mesmo. E o vendedor do chip não consegue arrumar, porque é parte do chip, né? Aí o que acontece? Você faz o design da coisa que você quer fazer. O design físico e o design de software meio que vão paralelo, né? Aí chega uma hora que eles meio que encontram e você faz as compras. Porque chip às vezes demora um ano pra ser entregado, né? Então não tem opção. Ou você compra, ou você compra... Ou você vai ter que esperar dois, três anos pra realmente fazer, né? Se você quiser que tá tudo feito já certinho, né? Que é como o manufacturer um pouco maior faz, né? Tipo, você vai comprar uma câmera da Sony e os caras já tão, sei lá, quanto tempo. E mesmo a Sony, às vezes, tem um sensor que overheat. E não dá pra arrumar, sabe? Isso é a realidade de hardware. Então, tipo, às vezes o que acontece, assim... Você acha que o chip ia funcionar e tal e não funciona. De uma maneira que tem que funcionar pro seu uso específico, né? Às vezes acontece que você vai ter que pegar a versão nova, uma versão diferente e botar no lugar. E você vai ter que se livrar com o seu estoque antigo, entendeu? E com a inflação hoje em dia, provavelmente dá pra vender pelo dobro. Também você seca o mercado quando o seu concorrente não consegue ter acesso a esse tipo de peça, né? Bom, assim, né? Tipo, qualquer competidor profissional sabe comprar peça, né? Imagina, a gente... Os cloners estavam falando que eles não estão usando o Secure Element novo. Porque eles não conseguiram comprar. Eu acho que é bullshit, mas... Mas, assim, tipo, é péssimo, entendeu? Não pode, tipo, você tem que sempre comprar as peças que estão saindo. E tem todo um flow de direito de fazer isso, né? E não é uma atividade simples. Lidar com o fornecedor de chip e lidar com o fornecedor de placa, tipo, é... É uma dança. Puta, que bom, meu. Você deve ter empolgado aí com as suas novidades pra esse ano. Puta, meu, é... Vários brinquedos novos no parquinho. Tipo, as coisas ficam sentadas na minha mesa e durante muito tempo começa a ficar irritante, assim, sabe? Eu quero que vá embora pro mercado, né? Quero ver o que o mercado vai fazer, vai usar. Felizmente, os produtos que estão agora no mercado são bons, estão funcionando. Então dá pra continuar vendendo, né? Bom, no que depender da gente, vai ter tutorial, vai ter unboxing, vai ter tudo. É, não. Assim que estiver pronto, a gente manda, né? Ah, putz, meu, eu não aguento. Eu só quero fazer isso, sim. Eu não aguento mais esperar. Claro, claro. É, mas, enfim, é a vida do Rodler, né?